A gente abre a edição de hoje falando da importância de estar atento na hora de comprar o presente das crianças. O Instituto de Pesos e Medidas fiscalizou lojas de brinquedos em várias cidades do estado e diversas irregularidades foram encontradas, viu? São problemas que representam riscos. Por isso, nossos repórteres trazem algumas orientações, olha só. Mais de 3 mil produtos irregulares. Este foi o resultado da Operação Papai Noel, realizada pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do estado de São Paulo. A fiscalização foi feita em 15 cidades paulistas, incluindo Arassatuba, Rio Preto e Presidente Prudente. 38 lojas foram autuadas. As multas ultrapassam 1 milhão e meio de reais. Entre as principais irregularidades encontradas estão a falta de selo do Inmetro, instruções de uso e informações sobre a origem dos produtos. Mesmo nós intensificando a fiscalização, fazendo continuamente todo ano, nessa época a gente intensifica a fiscalização em brinquedos exatamente por isso. Porque, como a procura é muito grande, está sujeito a gente encontrar essas irregularidades. Caso encontre algum produto que não tenha, ele pode nos contatar através da ouvidoria, que nós estaremos indo até o local e efetuando a fiscalização. Entre as principais orientações estão sempre verificar o selo do Inmetro, conferir a indicação de idade adequada, informações sobre o importador se o produto for fabricado fora do Brasil, além de exigir a nota fiscal para a possível troca em caso de defeito. A Adriano sabe a importância desses detalhes na hora de comprar o presente do filho. Às vezes você vê brinquedos de peça pequena assim, pelo menos eu me preocupo muito com a segurança deles e a gente está sempre identificando se tem a questão de Inmetro, essas coisas assim, antes de efetuar a compra. Natal feliz e seguro. Com certeza. Criança tem que cuidar bastante, né? A gente que zela por eles.